Opa! Beleza! Tudo bem? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Quem fala é Isaías, do canal dos desenhistas Isaías e Ciária. Um alô aqui a nossa primeira videoaula, nossa primeira videoaula detalhada sobre olho realista. Uma aula super simples para você aí que é iniciante, começar junto comigo aí a fazer o seu primeiro desenho realista. Olho realista. Aí eu vou estar demonstrando aqui para você o desenho já pronto, para você ficar aí já animado. Olha que legal. Então a gente fez aí uma sequência de vídeos ensinando aí o passo a passo. O primeiro vídeo vai ser do esboço. Então já vai logo se inscrevendo, já curte aí, já compartilhe aí esse vídeo com seus amigos. Se você é novo, já se inscreva no canal. E estamos juntos? Eu vou baixar no meu computador e vou colocar essa imagem em preto e branco para facilitar, beleza? O desenho. Ok? No Photoscape, eu vou clicar aqui em preto e branco. Olha só. Para a gente ter uma visão melhor de como a gente vai desenhar. Vamos aumentar aqui a qualidade dessa imagem para melhor a gente estar pegando aí. O melhor a gente está vendo aí. O melhor a gente está... Ver os detalhes, né? O melhor contraste, vou colocar médio. Vamos ver agora. Vamos ver mais. Vamos colocar, aprofundar. Médio. Vamos ver aqui. Brilho. O brilho está legal. Vamos escurecer. Não vamos escurecer. Então vamos deixar de enotar. Está beleza? Aqui é o olho que a gente vai desenhar. Por que eu estou mostrando? Por que eu estou mostrando na tela do computador? Porque a gente vai estar usando a tela do computador para fazer o esboço. Ok? Que essa é uma técnica que substitui aí a mesa de luz. Se você não tiver... Às vezes não tem condição. Daí no local onde você mora. Não tem como você ter acesso a uma mesa de luz. A gente vai estar substituindo aí a mesa de luz com o computador. Beleza? Então vamos estar salvando essa imagem. Pronto. Olha o tamanho do olho. A gente vai fazer o esboço desse olho aí. Ok? Aí você pega o papel. Coloca em cima. Legal. Aí é claro. A gente vai apagar a luz. Para poder a imagem ficar mais nítida. Olha só. Apaguei a luz. Olha a diferença. Legal, né? Aí agora a gente vai fazer aí. A gente vai apenas seguir aí. A referência da imagem. A gente está vendo. Tem bolso aqui. Seguindo a referência que a gente está vendo aqui. Os meus cílios. Eu estou usando o lápis 2B. Tá? Você pode ver. Onde a gente está vendo sombra. A gente já vai usando o lápis. Já vai pintar. O lápis 2B. Olha. Se tem sombra aí no olho, a gente já vai fazendo. Um detalhe aqui. Caso a gente não está fazendo direito, mas eu tenho um detalhe aqui. Não sei se você percebeu. Eu tento o máximo aí facilitar. Eu tento o máximo. Deixar mais fácil. Para você. Não sei se você já percebeu. Nos meus vídeos. Eu tento procurar a maneira mais fácil. Para você. Aprender a desenhar. Eu acho que eu mereço aí um like. Mereço que você se inscreve aí no canal. Você compartilha aí com seus amigos. Essa. Essa dica. Muitos para ter uma informação como essa. Ele precisa comprar um curso. Um curso aí de R$500. E aí que eu estou te passando. Com forma gratuita. Então em troca aí. Você vai ter que se inscrever no canal. Eu acho que eu mereço. Agora a gente vai. Eu vou estar fazendo essa base já. Essas partes mais escuras. Eu já vou estar usando aqui. Para a gente ter uma. Para a gente ter a referência. Para a gente não ficar perdido aí. Quando for fazer. Parte das sombras. Agora eu vou acender a luz. Vou escurecer a tela do computador. Agora a gente vai fazer os acabamentos. Beleza? Fica esperto aí. Para a gente estar junto aí. No segundo. Vídeo. Beleza? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto